Então, deixa eu continuar mostrando pra vocês aqui, ó, a memória do meu celular tá bem pouca, tá? Isso aqui é cola, aquela super cola, né? Cola forte, é imitação da Superbond, mas cola muito. É uma coisinha que eu gosto sempre de trazer aqui, trouxe duas cartelas, porque o pessoal vem muito atrás, então eu não deixo de comprar, porque tem aqueles reloginhos de parede, ó, também são bastante vendáveis, né? Esse é um verde, um vermelho e um azul, tá? Aqui, gente, ó, isso aqui é controle, controle de televisão, aqui é carregador universal, o pessoal vai muito atrás também, ó, na loja. Antena, nesse modelo tem outro modelo de antena, deixa eu ver se eu acho, que eu não sabia disso. Tem esse modelinho aqui também, de antena, é, lanterninha, assim, ó, isso tudo aqui é muito... É muito bom, tem a loja, porque o pessoal vem muito atrás, né? Fone de ouvido, então, é, tudo que tem aqui na sacola é tudo repetido, é antena, controle de televisão, carregador universal, fone de ouvido, lanterna, esses reloginhos aqui. Deixa eu mostrar mais uma bolsa pra vocês. Nessa outra bolsa aqui, gente, ó, eu tenho... Isso aqui é um negócio, esqueci o nome disso aqui, de colocar preço, isso aqui não é pra vender, não. Isso aqui é pra mim colocar preço nas mercadorias, porque eu tinha duas dessa, e o meu filho abençoado quebrou. Então, tava sem nenhuma aí, comprei isso aqui, né? Pra colocar preço nas mercadorias. Esse aqui é mais carregador, são muito bons, esse celular, aqui, ó, aqui eu tenho mais carregador, e aqui eu tenho cinto, ó, cintos, cintos masculinos. Também vendo muito aqui na loja. E tem mais uma bolsa, ó, nessa bolsa aqui tem boca de fogão. E isso aqui é uma pecinha, né, pra mim, um perfurador que eu comprei, porque eu tava precisando. E aqui eu tenho mais outra bolsa, ó, esses saquinhos verdes que vocês estão vendo aqui, aqui é daquelas raquetes, raquetes pra matar mosquito, muito salto, né, ó. Então, no total, trouxe aqui, acho que foi dez, se não me engano. É, então, contei, foram dez. Tem dez raquetes aqui ao todo, né? Aqui ainda tem, ó, esse pacote de mamadeira, eu compro assim, ó, vem com doze unidades. Mamadeira é uma coisa que vende muito também. Onde eu tenho a minha loja, tem muita criança, então mamadeira tem que comprar sempre, porque comprando e vendendo. E esses aqui são antenas, antenas pra imagem digital. Trouxe uma, duas, três, quatro, cinco antenas. Bom, pessoal, então foram essas algumas comprinhas que eu fiz pra loja, né, a pedido aí de alguns seguidores do YouTube, né, que sempre perguntam o que eu vendo na minha loja. Então tá aí a resposta, tá? Eu vendo outras coisas também, tá? Numa outra oportunidade eu vou estar mostrando pra vocês mais algumas coisas que eu vendo na minha loja também, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.